Católico, pode aceitar a reencarnação? Vamos rezar juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados filhos, nós estamos respondendo a inúmeras perguntas católicas e hoje, de maneira breve, nós iremos responder a essa pergunta. O católico pode aceitar reencarnação? Antes de respondê-los, eu pergunto a você, o que você acha sobre esse tema? O católico pode ou não aceitar a reencarnação? Agora, esqueça o que você acha e vamos escutar o que a igreja ensina. E como bons católicos, nós deixamos o achismo de lado e nós adentramos a fé católica, aceitamos como verdade aquilo que a nossa Mãe Igreja tem para nós. Uma verdade que deve ser assumida por nós. E eu quero pedir para você uma coisa. Se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se. Vamos juntos aprender mais sobre a fé católica. Vamos juntos aprender mais sobre orações. Vamos rezar juntos, diariamente. E envie esse vídeo para mais pessoas, para aqueles seus amigos, para aqueles grupos de WhatsApp que você possui. Compartilha para que mais pessoas tenham também esse conteúdo em mãos. É um conteúdo muito rico que você recebe aqui nesse canal. Então, compartilhe e vamos lá. O católico pode aceitar a reencarnação? A reencarnação é a teoria segundo a qual a alma, deixando o corpo após a morte, passaria para outro corpo. No entanto, a Bíblia ensina que cada pessoa tem uma só existência sobre a Terra e que, após essa vida, comparece diante de Deus para ser julgada, diz a Carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Está determinado que os homens morram uma só vez e depois vem o julgamento. De fato, Jesus e os apóstolos não pregaram a reencarnação, e sim a ressurreição dos mortos. Então, o católico, ele não crê na reencarnação. O católico crê na ressurreição como ensinou Jesus. Vem a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida e aqueles que praticaram o mal para a condenação. João, capítulo 5, versículos 28 e 29, capítulo 6, versículo 54, Marcos, capítulo 3, versículo 29, capítulo 9, versículos 43 e 48. Da mesma forma, os apóstolos ensinaram que a ressurreição de Cristo é garantia da nossa ressurreição. Conforme 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 12 a 19, A Igreja nos convida a vigiar constantemente a fim de que, terminando o único curso da nossa vida terrestre, possamos entrar com Cristo para as rodas e mereçamos ser contados entre os benditos. Portanto, portanto, a reencarnação é incompatível com a fé católica. O católico crê na ressurreição. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro nesse dia, os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso, a incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.